Ei, tristeza não interessa, levanta as mãos para cima, vamos fazer a festa. E o povo reclamava e já se esperava, era a hora da atuação. Faltava o menino e deu-lhes o desafio de saber onde anda e o seu filho. E foram procurá-lo e ao encontrá-lo, estava a brincar com o torneirinho. Foram procurá-lo e ao encontrá-lo, estava a brincar com o torneirinho. Hoje é dia de festa, vamos todos na posição. O Pibai de Santo António e o Jorge do Seixoão. Hoje é dia de festa, vamos todos na posição. O Pibai de Santo António e o Jorge do Seixoão. O foguete avisa, na hora precisa, que a precisão vai arrancar. E a fãfara à frente vai solando a gente, que já estava a falta de esperar. Humanos e engenhos, tão arranjadinhos, são a expressão do património. Mais na precisão, a vossa atenção, é para São João e Santo António. Mais na precisão, a vossa atenção, é para São João e Santo António. Hoje é dia de festa, vamos todos na posição. O Pibai de Santo António e o Jorge do Seixoão. Hoje é dia de festa, vamos todos na posição. O Pibai de Santo António e o Jorge do Seixoão. E no meio da plateia, disse a boca cheia, olha o Santo António e o Seixoão. Com um ar de cansados e os gostos suados, e estava no fim a precisão. E ao terminar com a banda a tocar, foi aí que o povo se riu. E ao toque de um sinto, o pobre menino, pegou no cordeirinho e fugiu. Ao toque de um sinto, o pobre menino, pegou no cordeirinho e fugiu. E hoje... Hoje é dia de festa, vamos todos na posição. O Pibai de Santo António e o Jorge do Seixoão. Hoje é dia de festa, vamos todos na posição. O Pibai de Santo António e o Jorge do Seixoão. Hoje é dia de festa, vamos todos na posição. O Pibai de Santo António e o Jorge do Seixoão. Hoje é dia de festa, vamos todos na posição. O Pibai de Santo António e o Jorge do Seixoão. Boa noite! Boa noite!